E fala galerinha, beleza? Então, estamos aqui para Ultimate Curso Night, faz um tempo que nós não gravamos, mas hoje vamos começar aqui uma série, tá? Uma série que é jogando, vamos refazer todos os FNAFs, tá? Todos os FNAFs dentro do FNAF Ultimate Curso Night. Como vai funcionar? Por exemplo, esse aqui que nós vamos jogar agora, que é o X4 aqui, que é os únicos que nós vamos ter no FNAF 1, tirando o poder Fred, que é na noite 20, 20, 20, nós vamos passar por noite. A cada noite nós vamos aumentar de acordo com o bloco de nós que eu coloquei lá. Então, vocês estão prontos? Bora ver se nós passamos no T1. Ah, eu já peguei o T1 de Rebel, para nós não nos preocupar com essa discreta. E aqui, eu juro que o T1 é infinito, você pega uma vez e já era, pode ficar usando. Então é isso, deixa o like aí para quem estava com o celular de Ultimate Curso Night e vambora. Não vai ser tão difícil, eu tenho certeza disso. Eu só não vou ter o bloco de novo. Não vai ser tão difícil, eu tenho certeza disso. Beleza, beleza. Como sempre, a gente tem muita sorte de... Olha, nossa... Que rebine! e aí o 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